Eu gosto muito de trabalhar nessa empresa, estou me desenvolvendo muito. Eu já estou há sete anos nessa empresa, então o total são 15 anos nessa empresa. Então assim, eu já tenho muita experiência. E eu quero mostrar que eu conheço o trabalho, eu tenho muita experiência com esse trabalho. Eu quero mostrar agora para vocês.